Olá bem pessoal boa tarde aqui na Espanha 13 horas e 6 minutos do Brasil 8 e 6 da manhã a btc como prognosticado aqui no canal retorna gloriosamente para dentro da nossa canaleta virtual de alta daqui vejam que ela respeitou precisamente a medida do canal de keltner ontem dia 27 de agosto naquela última agulhada chegou a fazer 46 348 e hoje agora retoma o movimento de alta na projeção de 26 períodos a nuvem de shimoku segue esverdeado engrossando agora essa pernada impulsiva aqui rumo a 55 mil dólares com picos para 59 60 mil é um trem descontrolado é óbvio que a btc ela tem esse 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 viés ela sobe meio que desabando mas sobe o o fato dos Estados Unidos terem é serem obrigados a permita e a permanecerem por mais um período no no afeganistão aquela a que a permanecer tem que se lembrar o seguinte pessoal a btc ela tem a valorização da btc tem relação direta com a quantidade de dólar que o Federal Reserve é obrigado a imprimir para manter todo todo o sistema de custeio daquela daquela mega estrutura não só militar mas agora a possibilidade de teórica de ter que de ter que vacinar de forma sazonal principalmente os idosos as variantes enfim a permanência dos Estados Unidos no Afeganistão custa 150 milhões de dólares dia e eles já estão lá há 20 anos agora e o Joe Biden foi obrigado a postergar a saída eles agora criaram vão ter que inventar uma nova guerra contra o Estado Islâmico que promoveu esse atentado isso tudo é muito dinheiro os americanos eles eles imprimiram nos últimos dois anos coisa em torno de 30 por cento de todos os dólares em circulação então muita calma nessa hora o a btc ela tá arrumando forte para o nosso target de 200 mil dólares mas é a realidade ela se impõe com uma fertilidade muito mais insana que qualquer imaginação então fica esse registro é fundamentalmente e com base na nos do desdobramento da realidade a btc é uma reserva de valor matematicamente muito mais segura que qualquer divisa hoje soberana então fica esse registro daqui a pouco eu volto com análise da Cardano da ADA e da xrp quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço